e fala aí galera beleza galera tô com esse pneu aqui ó como vocês podem ver aí da michelan esse daqui é na medida 90 por 90 18 aqui é o anfan eu vou mostrar para vocês um defeito nesse pneu aqui pneu novo você vê aí o rastro dele aí ó pouco tempo de uso esse aqui é sem câmara eu vou mostrar um defeito nele aqui pra vocês já apareceu outro defeito desse o rapaz tirou e agora apareceu mais olha só a arrumação que tem aqui ó eita parece que o bicho vai dar a cria olha só pessoal o tamanho do lombo que tem no pneu é o rapaz disse que tem outros aqui já teve um que eu já sequei já apareceu outro aqui ó eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço para tirar esse lombo aqui não precisa tirar o pneu fora uma marca aí conceituada pessoal a marca cara e acontecendo um negócio desse aqui pegar essa agulha aqui pessoal para ver se nós resolvemos esse problema dele aqui tá vendo aí pessoal voltou para o lugar aqui ó esse pneu ele dá problema entre uma lona e outra e o ar acaba passando entre um e outro e formando bolha no pneu eu furei assim de lado ó não coisa assim que você vai furar é tudo certamente vai secar foi de lado assim ó você vê que baixou aqui o lombo mas aí certamente vai criar outro né que aqui não é o primeiro não olha pessoal eu consertei um bem aí onde vocês estão vendo e o rapaz já deu fé de outro bem aqui em cima vou ver se eu consigo mostrar pra vocês que tem um lugar que está mais alto do que os outros lugares ó bem aqui ó quando eu estou com a agulha aqui ó com o dedo aqui já tem outra outra bolha se formando ali ó nessa parte aqui ó mas eu não vou furar agora porque tá pouquinho casualmente aí eu furo também para poder tirar é isso aí pessoal eu acredito que o rapaz não vai colocar esse pneu mais não viu eu mesmo não colocaria olha só pessoal antes que alguém venha dizer que foi mau uso essas coisas é ele já usou pneu de várias marcas é como um rinaldi vipal entre outras e rodando nas mesmas estradas a mesma calibrar a mesma velocidade e nunca aconteceu esse tipo de coisa é isso aí galera queria dar essa dica para vocês aí nesse vídeo sobre o pneu Michelin para moto eu peço a vocês aí se inscreva no meu canal deixa um like comente aí qualquer coisa e é isso aí valeu e até o próximo vídeo